Vou agora bater um papo com a Fabiane Pazza, que está acompanhando de perto essa negociação do pessoal da Concap. Vamos torcer para que uma negociação aconteça nas próximas horas e que tudo se resolva. Fabi, como é que está o clima por aí? Será que sai um resultado positivo? Oi, Polito. Olha, clima de apreensão, de expectativa, até porque representantes dos trabalhadores estão neste momento sentados à mesa com a diretoria da Concap justamente para tratar aí dessas reivindicações, desses pedidos da categoria. A gente lembra que a Concap deu início a essa greve nesta segunda-feira, hoje não foi realizado nenhum tipo de coleta de resíduos pela cidade. Muitos trabalhadores vieram aqui para a sede da companhia que fica no bairro estreito justamente para essa reunião, para fazer aí força junto aos pedidos do sindicato, aos pedidos da diretoria, dos representantes dos trabalhadores, junto à diretoria da Companhia de Melhoramentos da Capital. A gente vê nas imagens ao vivo aqui, não são muitos trabalhadores que vieram para cá, houve aí um serviço de transporte trazendo o pessoal dos bairros, trazendo os trabalhadores, mas muita gente, obviamente por conta dessa questão da pandemia, também não veio aqui para a companhia. O fato é que 100% do trabalho de coleta hoje não está sendo realizado. Eu vou destacar aqui os principais pedidos, as principais reivindicações apontadas pelos trabalhadores. Entre as reivindicações estão o adiantamento do 13º salário, um plano de aposentadoria incentivada, que pague 10 salários e o prêmio de 4% de reajuste para todos os trabalhadores. Isso está sendo levado aí para a diretoria, obviamente que deve haver uma negociação, e aí se não houver uma negociação a favor desses pedidos dos trabalhadores, a expectativa é que uma nova assembleia aconteça para que seja definido ou não pela continuidade da greve. Tudo vai depender do resultado dessa reunião que acontece neste momento aqui na sede da CONCAP. Polito, claro, havendo novidades, a gente atualiza tudo aqui ao longo do Balanço Geral. Volto contigo no estúdio.